Oi gente, vou começar mais um vídeo pra vocês. Domingão por aqui. Só tô aqui fazendo a abertura desse vídeo, porque vocês sabem que eu fiz compra no sábado. Comecei a organização, no caso, ontem. Então, vai ter umas partes aí do vídeo, que é de ontem. Mas, voltei aqui domingão para continuar com vocês, porque ontem eu tava muito cansada, e aí acabou que eu nem iniciei o vídeo e nem finalizei. Mas também eu ia continuar hoje, sabe? Porque ontem eu gravei só umas partezinhas, colocando as coisas nos lugares, mas ainda tenho que cortar a carne. Eu deixei ela na parte da geladeira. Pra hoje, eu cortar do jeito que eu quero e guardar ela nas porções e da maneira que eu quero usar no mês, sabe? Porque ela vem, né? Vocês sabem, a peça a vácuo. E aí, se eu congelar daquele jeito, se eu querer fazer só um pouquinho, eu tenho que descongelar a peça inteira. E carne não é uma coisa que a gente pode congelar, descongelar, sabe? Isso faz mal pra nossa carne. O que foi, dona Adiel? Mas é isso aí. Hoje eu vou continuar mostrando pra vocês a organização. Agora vocês vão ficar com os vídeos de ontem e depois continuaremos. Ó, gente, ainda tenho essa banha aqui, ó. Nem na metade não tá. Por isso que eu só peguei uma. Eu já coloco ela aqui atrás. Coloco essa por cima que está usando. Então, vamos lá. Esses daqui, ó, não vou nem congelar, porque nós vamos comer hoje ainda. Esse feijão e esse arroz que é da outra compra, vou deixar eles por cima. Já vai ser os próximos a usar. Ó, gente, como eu falei pra vocês, ó, sobrou bolacha, sobrou barrinha, bolinho, ó. Bolinho sobrou só um, mas sobrou aqui, ó, tá vendo? E diminuímos bastante, ó, porque aqui, olha só, praticamente três, né, e essas mini aqui. Gente, é uma delícia essa mini Oreo. Deixa eu organizar aqui, ó, falei pro Diego que ainda tinha um salgadinho aqui. Tem outro bolinho aqui, vou passar pra cá. Tem outro amendoim aqui, porque essa casa é do amendoim. Deixa eu colocar essas bolachas aqui. Essa daqui eu vou colocar aqui também. Salgadinho. Vou deixar aqui. Essa amendoim eu vou tirar daqui, porque senão eu esquece de comer. O que é melhor eu vou colocar aqui também. Show. Ó, gente, da outra compra também sobrou suco, mas trouxemos mais que a gente gosta de ter aqui em casa. Essa parte aqui, ó, como eu já limpei essa semana, né, agora só vim encaixando as coisas. Tá tudo certo. Nem comprei bolacha de água e sal, ó. Ainda tem duas aqui, desse saco aqui, ó. Tem essa daqui também, então eu nem peguei bolacha salgada. Acabei de tomar banho, gente. Eu vou esquentar isso aqui agora. Tá falando aqui quatro minutos, mas não vou colocar tudo isso, não. Ah, tá congelado, sim. Achei que não tava congelado, mas ainda tá congelado. Vou colocar pra esquentar. O Diego já comeu dele. Aí eu vou colocar uma fatia de queijo pra ajudar. Mais ainda na cremosidade. Isso aqui é muito bom. Gente, terminei de colocar as coisas no lugar oito horas da noite. Agora é oito e dezesseis. E fui tomar banho. E antes de eu ir tomar banho, gente, eu comecei a sentir minha garganta. Não sei, não sei, não sei o que vai acontecer. Mas eu tô me sentindo estranha, assim, sabe? Não sei se é a junção do cansaço. Tava um frio. Só o trajeto de sair do mercado até o carro. Tava bem frio. Mas não passei frio, porque tava uma sozinha fina. Mas eu não sei, né? Não sei. Mas eu tô me sentindo um pouco estranha. Aí eu não sei se junta o cansaço com o frio e tudo mais. Ai, mas tomara que seja só uma canseira, bem canseira, sabe? Mas agora eu vou comer ali o trem. Ah, gente, e o macarrão que eu falei que eu comprei na Otacom, pra que rendeu bastante e que eu adorei fazer aqui em casa, é no formato, que é esse que eu mostrei pra vocês, que eu vou comer agora. Gente, é nesse formato. É uma delícia e rende bastante. Mas não tinha esse mês. Aí eu não trouxe. Ó, a gente ficou pronta aqui. Aí agora é só misturar, ó. Tá bem quente. Tem que tomar cuidado pra não se queimar. Mas é esse formato aqui, ó. Não é exatamente igual o formato, mas é praticamente, sabe? E aí... Ai, é uma delícia, gente. Eu adoro esse daqui. E esse daqui da Sadia é muito gostoso, tá? Tem gente que acha que não vai ser bom porque já é pronto. Uma delícia esse creme de cheddar aqui, ó. Voltando agora aqui no Domingão, gente. A primeira coisa que eu vou fazer é já montar o nosso almoço. Por que montar o nosso almoço? Porque o nosso almoço já tá pronto. Peraí. Aqui está o nosso almoço, gente. Canelone de presunto e queijo. Eu já vou montar, gente, porque depois eu fico mexendo nas coisas mais tranquila. Porque como eu falei pra vocês, eu ainda tenho que cortar a carne. Vou já idealizar o morango, porque o morango a gente sabe que é uma fruta sensível e estraga rápido, né? Então eu já vou fazer isso. E aqui tá falando, gente, ó. O modo de preparar. Coloque no refratário, acrescente o molho de sua preferência e leva pro forno. Então eu achei bem prático. Bem prático. Já vem pronta, é só colocar o molho. Ai, gente. Nós vamos quebrar o negócio, né? Separar aqui com delicadeza. Pra depois ficar mais fácil pra gente pegar. Vamos lá. Agora a gente vem com o molho. Eu comprei esse daqui da pomarola, que eu gosto bastante. Já tá pronto, né? Eu vou vir colocando aqui, ó. Eu acho que eu vou vir com mais um molho, gente. Vocês não acham? Eu acho. Esse daqui eu não vou colocar inteira. Vou colocar um pouquinho de água. E vou vir com mais queijo aqui por cima. Pronto, gente. Agora eu vou mexer com as outras coisas. Depois é só ligar o forno. Ixi, fechou. Gente, eu vou cortar aqui a capa do colchão mole. Tenho assim, dá pra cortar também. Aí esse daqui, ó. É um amolador de faca. Maravilhoso. Meu pai que me deu. Faz tempo já. Diego insiste em usar aquele esmeril, mas eu gosto desse daqui. Acho que eu vou usar uns três saquinhos pra essa carne. E como eu falei pra vocês, eu vou separar por porção, né? E essa carne, capa de colchão mole, eu tava vendo ali que ela pode ser bife, pode assar, pode fazer cozida. Só que ela é ruim pra fazer bife em casa porque ela é uma carne fina. Assim, sabe? De espessura. Aí, eu não sei se eu vou conseguir fazer bife dela. Aí, se eu não conseguir, eu vou cortar ela em cubinhos. Por ela ser uma carne macia, ela não fica dura, sabe? Nossa, e ela tá bonita. Não sei. Aí, não... Não vou fazer bife, gente. Dá muito trabalho. Bife deixa pra gente comprar lá no mercado. No açougue. A parte aqui tem um gordurão. Tirar pra Ju, que ela já tá aqui guardando um pedacinho pra ela, mas eu dou só depois que eu termino de cortar a carne. Porque senão ela fica doidinha aqui. E dá pra fazer assada também essa carne, gente. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma